E aí, se for menor de 18 anos, você pode assistir, mas não pode beber, hein, mano? E aí, galera do Bebida Liberada, eu sou o Lusun Alive, e está começando mais um álcool! Eu adoro essa parte do vídeo, e eu tô aqui com o meu mano Henrique Nimi, caralho! Há quanto tempo! Caralho, a gente conhece há muito tempo, né, brother? Eu lembro que você já foi jurado de um reality da CCE que eu participei e ganhou, ganhou! Eu sabia, mano, eu já confiava, ele foi esse maluco que tem futuro, cara! E eu ganhei alguma coisa, né? A série que ele ganhou, eu fui apanhar pra caralho por aí! Já apanhava, na verdade! Já apanhava desde 2004, foi em 2011, eu já apanhava há um bom tempo! Hoje em dia não apanha mais! Hoje em dia é só cozinhando, só no mini cozinha, um canal foda, inclusive! Obrigado! Já vai se inscrevendo lá, o card já tá aqui, já clica e já vai se inscrevendo, porque vai ter um vídeo meu também lá, né? Vai, claro! Já tá, na verdade, provavelmente junto, né? A gente pode lançar junto! Boa, boa! Vamos fazer isso! Fechou! Tamo junto e hoje a gente vai fazer aqui o drink, um famigerado, o lendário, Xochota da Índia! Que drink maravilhoso! Então, roda a dieta aí e vambora! Então, vamos lá! Eu, assim, entendo alguma coisa de Xochota, mas nunca da Índia, tá ligado? Vai explicando aí, vamos tentar fazer isso aí! Cara, esse drink foi a receita do lendário Orkut ainda! Orkut? Eu peguei no Orkut essa receita! Recente, né? Recente! É uma nova rede social que, inclusive, vai bombar! Vai bombar, vai desbancar Facebook! É uma rede tão foda que precisa até de convite pra você entrar! Convite! O bagulho é louco! O bagulho é maneiro pra cá! Da hora, né? É bom cidade! Melhor rede social, cara! Não tem pra ninguém! Inclusive, então, eu peguei essa receita no Orkut esses dias, eu visitei lá o Google, joguei a receita e apareceu uma página do Orkut com a receita pronta com alguém que postou em 2006! Nossa, maravilha! Inclusive, quem fizer essa receita, por favor, já posta aí meu flogão! É! Posta o flogão lá, escrito comente, comente aí, comente, comente! Deixa o comentário, troca o like lá, troca o comentário! Que loucura! Mas, então, nesse clima aqui de nostalgia, já que a gente já se encontrou, já que a gente já se conhece há muito tempo, essa receita é muito antiga, mas as regras do Bebida Liberada são as mesmas, mas são atuais! Ou seja, provavelmente eu que vou ter que fazer! Isso! E assim, quem não sabe, eu vou se cozinhar, já fui um bebum conhecido aí, mas assim, nunca fui um alcoólatra enorme, não sei se é um bebum conhecido, mas eu não manjo tanto de drink, não é minha especialidade! Hoje você vai! Vai, 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 seja mesmo meu guia! Serei seu guia! E a nossa outra regra do Bebida Liberada é que nós temos que ter certeza dos ingredientes que a gente consome aqui! Certo! Incluindo a vodka! Então, que trabalho, hein! Vamos fazer as honras! Saúde! Saúde! Meus amigos da Polônia também diriam... Mas droga, minha! Mas... É! É bom! Tá aprovado! Sabemos que é vodka, agora vamos começar com a nossa receita, meu brother! Daqui a pouco vai sair mais... Como é que é? Também prova que o... O alcoólatra tem que ter certeza, é controle de qualidade! É, o alcoólico é bom! A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar gelo no nosso copo! Esse copo aqui mesmo? Esse mesmo! Não faz no cocotereiro? Não, é lá mesmo! Esse copo vai ser nosso coquetelho! Vai estar aqui na mãozinha? Tá limpo? Bebida liberada! Chegou... Ó, passou do centro ali, chegou na zona leste, é... Bebida liberada! Gelo com a mão! Quanto gelo? Pode completar o copo! Aí! Colocamos o gelo, agora vamos colocar a vodka! Vamos colocar duas doses de vodka! Eu sei fazer a dose mais ou menos assim! Ah, meu garoto, olha aí! O cara é profissional, eu não sei mexer! Eita porra! Aproximadamente isso! Aproximadamente isso! É uma média de seis segundos quando tem um contador ali, é uma dose! Garoto, quem sabe, sabe, né mano? Quem sabe faz ao vivo, como diria nosso famoso Faustão, querido! Limãozinho? Meio limão! Suco de meio limão! Na verdade, pra espremer é mais fácil ter cortado ele ao contrário! Ah, é? É, se fosse espremer na mão, ao invés de cortar o limão no normal, você corta nesse negocinho aqui pra cá, aí ele solta mais fácil! Ah! Eu fui meio burro, mas... Ah, não sabia não, olha aí! Eu aprendi na internet, não, foi no... algum canal do TLC, alguma parada assim do programa do TLC! Caralho, que da hora! Colocamos a vodka, colocamos o limão, agora vamos para o leite condensado! Leite condensado, tem que abrir aqui, né? Isso! Uma dose de leite condensado! Uma dose de 50 ml, seria? Isso! Não sei se você vai conseguir contar 6 segundos, vai! Foi! Meu garoto! Foi! Meu garoto! Agora o que? A cereja? Isso! A calda, né? A calda de cereja! Quanto? Uma dose também? Uma dose também! Isso aqui é só calda ou tem a cereja mesmo? Tem cereja também, melhor só dar uma colocada, dar uma coada aí se você quiser. Isso é gordo profissional! Ah, garoto! A gente está usando aqui a Marena, que é uma cereja italiana, mas você pode usar a cereja marroquino, marrasquino, marrasquino. É, é uma cereja que você achava no mercado lá. Em calda, isso aí. Evita usar também aquela natural, mesma fruta, porque não vai ter caldo. Não tem caldo. A não ser que você faça um caldo da cereja. E agora? Agora, a gente vai bater esse drink. Ah, graças a Deus que eu falo. Que interessante! Agora! Agora que a mágica começa. Vai lá, meu irmão. Eu estava vendo o negócio de barman. A graça do cara fazer esse movimento aqui, assim, é porque a coqueteleira é prateada justamente para brilhar, para ficar aquela coisa de, olha o meu irmão, olha a coisa bonita, ele faz aquele... É, é, faz um... Acho que tem muito talento, cara. E vamos servir no próprio copo. No próprio copo. Já está até bonitinho, está meio decorado mesmo. Agora chegou a hora da gente ver como ficou esse drink. Dá uma olhada aí e veja como ele ficou, meu brother. Ficou pronto o nosso drink. Você viu aí que ficou maravilhoso, hein? Ficou... Só pela colocada ali, eu senti que o bagulho está cremoso pra caralho. Tá, tá. Ficou legal, cara. Chegou aquele fatídico momento que a gente tem que provar. É o brinde, né? É a parte que vale a pena. Tem o caso aqui, canal de drinks, o meu de culinária, o senhor tem culinária também e tal, mas... É a parte mais chata mesmo. Você pega e comeu, o negócio que você fez ali com amor, com carinho. Aqui no caso tomou um drinkzão, pô, aqui está geladinho, está bonito. Vamos lá? Vamos lá, meu irmão. Mano do céu. Dá pra sentir bem a cereja. Coloca aqui que a gente tem o nosso ritual. Que delícia! Dança da comoração! Cereja, presente pra caralho. O limãozinho lá no fundo, dando uma acidez com refrescância, vamos dizer. Nossa, demais. A doçura do leite condensado, mole. Esse não parece ter álcool. Pois é. Ô, Dani, chega aí. Você que não tem fígado, vem aqui provar. Não, não parece ter álcool. Caralho! Tome cuidado com esse drink, porque você não sente o álcool. Simplesmente... E eu acho que quem quiser pegar uma cocotinha e tal, tá vendo a ideia, chegar ali pra fazer uma presença, mandando esse aqui, mano, é garantia de sucesso. Garantia. Uma delícia. Nossa, velho. Parabéns, velho. Muito bom. O meu tá quase acabando já. Agora me diga. É, isso aqui, eu vou fazer uma pergunta óbvia. Nota alcoólica desse drink. De 0 a 10, o quão forte você sentiu de álcool, né? Bem baixo, cara. Eu precisaria, sei lá, 3. Em 3, né? É, tipo, sei lá, nível bebidinha. É, porque ele tá muito suave, de verdade. Mas tem álcool pra cacete, não se engane. Isso é verdade. Mas sabe o que? A cereja, ela pega um gosto penetrante, o leite condensado e o limão. Os 3 são ladrões de álcool, de tirada. Então, mas tome cuidado. Mas ele ficou muito suave. Faça na sua casa que você não vai se arrepender de maneira nenhuma essa parada, mano. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Se inscreva no canal do meu mano, Henrique Minimin. O Minicozinha é um canal... Por que Minimin? Minimin, cara, é em 2000 e... Eu tenho internet desde, sei lá, 96, 97. Chat do ouro que havia no momento. Certo. Eu era o Henrique. Só que Henrique tinha Henrique 20cm, Henrique 17. Henrique tinha milhões de avaliações de Henrique. E eu comecei a jogar um jogo que era The Lake Knight, um pouco, algum tempo depois, por 99, 2000. E eu precisava de algum nick que não fosse Henrique. Henrique já tinha. Vários. E eu tinha visto o Austin Powers na época. E o cara com ele é nãozinho e tal, era baixinho, novinho, pô, maneiro. Só que aí eu não sabia que ia crescer, né? Será? Na época, sério, eu queria... É, hoje em dia, porque eu vou fazer o nosso canal. Porque Minimin? Para o pau pequeno. É irônico. Pau pequeno. Já mandou assim, cara. Meu garoto. Então, se inscreva no canal do meu mano, Minimin. É um canal muito foda. Muitas receitas fodas. É um canal muito bem produzido. Vale muito a pena a inscrição, meu brother. E muito obrigado por ter vindo aqui. E quem correr lá agora também vai ver o vídeo que ele preparou lá um drink sensacional. Surpresa. Você vai ter que descobrir o que é realmente pra lá agora. É isso mesmo. A gente vai descobrir agora também, porque eu não faço ideia. Vamos fazer o link lá. Taca like aí, né? Valeu, rapaziada. Muito obrigado. Não se esqueça de segunda-feira. Nós temos o Alcool Inária. Quartas-feiras, os truques de bar. E sexta-feira, o Alcool Cacilo.